A China pretende revolucionar sua matriz energética até 2060, quando a nação mais poluente do mundo espera alcançar a neutralidade de carbono e explorar ao máximo as fontes renováveis. O compromisso anunciado pelo presidente Xi Jinping significa que conseguiremos superar nossa dependência de carvão durante os próximos 40 anos, até atingir zero emissões líquidas de dióxido de carbono, equilibrando o volume de gás liberado na atmosfera com a remoção de uma quantidade semelhante. Para fazer isso, nos próximos 10 anos desenvolveremos principalmente energia eólica e solar com um crescimento médio anual de 100 milhões de kW. Embora o gigante asiático lidere a tabela de emissões de CO2 por país atualmente, a pegada ecológica per capita de seus 1.400 milhões de habitantes ainda é menor do que a maioria dos países desenvolvidos. Fato que muitas vezes é ignorado quando se aponta o dedo para Pequim. Considerando o perigo da mudança climática, acho que trabalhamos e mudamos muito, não apenas em Pequim, em quase todas as cidades da China, a fim de melhorar o meio ambiente. Muitos especialistas têm advertido sobre isso, e embora muitos pensem que se trata de notícias falsas, é uma questão muito importante que o povo chinês entende, e é por isso que trabalhamos nisso. Fazemos muitos esforços a partir daqui, da nossa casa, para cuidar do meio ambiente. A China é também o principal investidor mundial em energia renovável. Até o final de 2020, se espera que as fontes limpas representem 27% da geração total de energia do país. A China tem sido classificada em primeiro lugar no mundo há anos, em termos de patentes de energia renovável, investimentos, equipamentos instalados e geração. Nosso investimento em energia renovável ultrapassou 100 bilhões de dólares por cinco anos consecutivos. A posição chinesa vem em meio à recusa de países como os Estados Unidos de cumprir com seus compromissos ambientais após se retirarem do Acordo de Paris e promoverem indústrias poluidoras com técnicas de alto impacto tecnológico como o fracking. A China tem sidociais. A China tem sido que Kathy Sánchez, a China tem sido usada em ampla de jokes, a China tem sido usada em breve, a China tem sido usada em концеkm columns de cleanamenteiro e bragais que osiemens diferem, a China tem sido usados para nos ajudar a edificar com aços e correncia de limpas em si todo. A Chile tem sido usada em 1930 en 2009 ou no Mexico.